Nesse vídeo eu vou atender três pedidos aqui de uma vez, somente aqui nesse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui a levada em cada música e eu vou te ensinar passo a passo como fazer essa levada. E aproveitando também aqui nesse vídeo, lá pro final eu vou dar uma dica super importante pra você que está começando a tocar pandeiro, tá? Então fica aí nesse vídeo comigo, aprende aqui as levadas e fica aí ligado ou ligada aí na dica que eu vou passar aqui no pandeiro, tá? Vamos lá! Olá, para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, eu sou o André Passos, músico percussionista. Se você quer aprender a tocar instrumentos de percussão como pandeiro, carrom, birimbau, triângulo, zabumba, timbal, entre outros instrumentos, já se inscreve aqui no canal, marque o sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo quando eu colocar aqui. E se esse vídeo te ajudar, deixa aqui embaixo o seu like porque o YouTube vai entender que o vídeo está servindo para alguma coisa e vai poder passar para mais pessoas, tá? Agora vamos lá para o que interessa. Primeira música que eu vou atender aqui é o hino 476, O Cego de Jericó. Então eu vou cantar um trechinho e tocar aqui e em seguida vou te mostrar como tocar essa levada, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Agora vamos lá para o passo a passo. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Segunda música, atendendo mais um pedido, que é a música Sou Eu de Fabiana Anastácio. Vou contar um trecho e depois a gente vê a levada. Eu mando e desmando, passo e desfaço, quando entro em cima eu quebro o arco e corto o laço, queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento, calmo o coração e firmo o que estou te dizendo. Eu estou passando, estou operando. Agora vamos lá para o passo a passo. Vamos lá para o passo a passo. Vamos lá para o passo a passo. Agora que você já aprendeu como tocar essa levada, vou fazer bem devagar. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço, quando entro em cima eu quebro o arco e corto o laço, queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento, calmo o coração e firmo o que estou te dizendo. Eu estou passando, estou operando. E aí vai. Agora vamos lá para a terceira música. Vamos para a nossa terceira música, que também foi um pedido que me fizeram aqui no canal. Mas antes eu vou passar a dica que eu prometi lá no início do vídeo, que na verdade é um exercício que vai te ajudar muito para desenvolver essa habilidade aqui da rotação. Eu vejo muita gente aí tocando pandeiro com essa mão aqui parada, a mão que segura o pandeiro, e aí fica tocando o pandeiro parado assim. E reclama muito de dor aqui no pulso, tá? Então um exercício que eu indico para você fazer é esse aqui, fazer esse trabalho aqui com o pandeiro. Vai trazer a mão aqui na ponta dos dedos e depois aqui no punho. Só que a gente vai fazer uma sequência de um, dois, três, tá? Depois um, dois, três. Ficando assim o exercício, ó. Um, dois, três. E depois ao contrário. Um, dois, três. Tá? Esse exercício me ajuda muito até hoje. Então uma dica muito importante para você que está começando a tocar pandeiro, ou até você que já toca, fazer esse exercício aqui vai te facilitar bastante. E vai melhorar aqui, ó, essa parte da rotação aqui, quando você estiver tocando o pandeiro de couro. O exercício é bem simples, ó. Traz o pandeiro na ponta dos dedos, depois no punho, depois ponta dos dedos novamente. Aí repete agora começando do punho. Punho, ponta dos dedos, punho. Então sempre vai ficar assim, ó. Um, dois, três. Três, dois, um. Ou um, dois, três. Um, dois, três. Então lentamente é isso aqui, ó. E aí você tenta acelerar, ó. Mas não precisa tentar acelerar rapidamente. Começa devagar. Treina bem esse exercício, que você vai ver como vai melhorar isso aqui, ó. E sua dor vai começar a desaparecer, tá? Então essa é a dica que eu falei lá no início do vídeo. Agora vamos lá pra terceira música. A terceira música é também utilizada com a mesma levada que eu passei anteriormente. Vai utilizar a mesma levada. Eu nem vou botar o vídeo novamente, porque você já tem ela aí gravada. Então eu vou cantar um trecho e você depois tenta fazer aí, ó. É a música Decretado Está. Então fica mais ou menos assim, ó. Decretado está, decretado está, a minha vitória. Decretado hoje está, decretado está. A minha vitória decretado hoje está. Tá? Então eu não vou colocar novamente o vídeo, é só você voltar um pouco a esse vídeo aqui Que você vai ver exatamente a mesma levada que eu fiz lá pra música de Fabiana Anastácio É a mesma levada que você vai utilizar aqui nessa música Decretado Está, tá? Obrigado por chegar até aqui e ter assistido essa aula Para ter acesso agora a um conteúdo mais completo e se aprofundar nesse instrumento Entre agora no site bahiapercussão.com.br e escolha o melhor curso para você O link também já se encontra aqui na descrição desse vídeo Considere também a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito A tocar no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo aqui do canal E também considere curtir esse vídeo, caso ele tenha te ajudado de alguma forma Também compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo